Poder-se-á evocar nominativamente muitos Espíritos ao mesmo tempo? Não há nisso dificuldade alguma e se tivesse três ou quatro mãos para escrever três ou quatro Espíritos vos responderão ao mesmo tempo é o que ocorre se se dispõe de muitos médiuns O número de evocação você pode fazer à vontade desde que você tenha ou médium suficiente ou em condições de escrever de forma ostensiva Existe um certo médium psicógrafo ele é psicógrafo e psicopictógrafo que pinta mediunicamente ele pinta ao mesmo tempo tanto pinta ou escreve ao mesmo tempo com as duas mãos e com os dois pés através de Espíritos diferentes Esse é médium assim lá no céu Então nós temos que ver que existem muitas possibilidades muitos trabalhos a serem realizados com as mais variadas condições e nós temos que respeitar as nossas limitações e os Espíritos logicamente os bons os Espíritos e os Espíritos superiores respeitam as nossas limitações Quando muitos Espíritos são evocados simultaneamente não havendo mais de um médium qual o que responde? Um deles responde por todos exprime o pensamento coletivo Então se evocarmos muitos Espíritos e só temos um médium esse médium só vai dar uma comunicação naquele momento mas exprimindo o pensamento coletivo de todos aqueles lá Mas pode ser que comunica um depois o outro depois o outro ou seja as comunicações serão a menos que o Espírito vai escrever lá durante uma hora 40 minutos o que não é recomendável mesmo sendo um bom Espírito Poderia o mesmo Espírito comunicar-se simultaneamente durante uma sessão por dois médiums diferentes? Tão facilmente quando entre vós os que ditam várias cartas ao mesmo tempo então se a gente pode ditar várias cartas ao mesmo tempo os Espíritos podem se comunicar também ao mesmo tempo com pessoas diferentes e já é uma condição de fez diferenciada porque cada médium tem a sua particularidade e vamos dizer que cada um e ali se a comunicação for igual a mensagem a mensagem que for passada foi igual para o médium A e para o médium B é muito fácil agora se for assuntos diferentes aí o Espírito precisa ter uma capacidade mental diferenciada obviamente para que dois médiums recebam comunicações diferentes do mesmo Espírito mas não é necessário fazer esse desgaste de energia que cada um de nós tenhamos as nossas comunicações tenhamos as nossas relações com o nosso Espírito amigo com o nosso Espírito familiar com segurança com responsabilidade e acima de tudo com o desejo de fazer o bem nota vimos um Espírito responder servindo-se de dois médiums ao mesmo tempo às perguntas que lhe eram dirigidas por um em francês por outro em inglês sendo idênticas as respostas quanto ao sentido algumas até eram a tradução literal de outras então ele está falando do mesmo assunto perfeitamente possível e ali falou o idioma diferente porque os médiums tinham um transdutor diferente para receber as comunicações transdutor é aquele equipamento que vai receber a informação vindo de uma determinada fonte vai decodificar e passar para outra fonte o que acontece no roteador de internet ele é uma espécie de transdutor para a gente poder ser um equipamento que a maioria das pessoas saibam que é então aquele aparelhinho que fica lá no armário normalmente na estante onde você liga o fio da internet ali e no computador seria uma espécie de transdutor ele recebe a comunicação que vem da linha e distribui para dois ou três computadores se ele tiver duas ou três saídas e cada computador pode estar em um canal da internet diferente assim fica uma forma mais simples da gente poder entender esse mecanismo então o espírito pode comunicar por dois espíritos sobre o mesmo por dois médiums o espírito pode se comunicar por dois médiums sobre o mesmo assunto em condições de passar para nós a mesma resposta ou pelo menos quanto ao fundo elas serem muito parecidas ou como ele disse ali uma ser a tradução literal da outra o que tem as diferenças existem porque os médiums são diferentes prova que o médium interfere na comunicação o médium sozinho ele não vai ter nem ideia daquele assunto mas ao receber a inspiração a intuição ou a ação direta do espírito para escrever ou para psicofanar ele vai trazer à tona aquele assunto cada médium com o seu conteúdo interno e com aquilo que ele recebe do espírito então é o médium o meio e o espírito os dois médiums estão ali juntos na mesma sala para receber as mesmas mensagens elas vão sair com algumas variantes dois espíritos evocados simultaneamente por dois médiums podem travar entre si uma conversação sem que este modo de comunicação lhe seja necessário pois que reciprocamente um lê os pensamentos do outro eles se prestam a isso algumas vezes para nossa instrução olha que interessante dois médiums foram evocados dois espíritos foram evocados simultaneamente por dois médiums e eles podem travar uma conversação entre si através da psicografia olha que interessante vai psicografando um como se um fizesse a pergunta e o outro respondesse e no final quando a gente fosse ler as mensagens vamos dizer se o espírito João fez as perguntas o espírito José respondeu mostrando para nós que reciprocamente eles leem os seus pensamentos um do outro eles comunicam mentalmente um com o outro nada de absurdo não é bem natural mas para a gente entender que ali tem uma ação diferente porque nenhuma palavra era articulada apenas escreviam um escrevia a pergunta e o outro escrevia a resposta isso é maravilhoso se são espíritos inferiores como ainda estão imbuídos das paixões terrenas e das ideias corpóreas pode acontecer que disputem e se apostrofem com palavras pesadas que se reprochem mutuamente os erros e até atirem os lápis as cestas as pranchetas e etc um contra o outro ou seja se são dois vamos voltar aqui nesse caso aqui deduzimos que são dois bons espíritos ou dois espíritos superiores que conversam um faz a pergunta o outro dá a resposta mostrando que ali tem um diálogo que está sendo reciprocamente é inter uma uma intercomunicação entre eles o diálogo está sendo intercalado um pergunta o outro responde ou vai dando continuidade do assunto como se fosse um diálogo nessa segunda parte são espíritos inferiores eles começam a discutir a trazer a tona os defeitos dos outros e depois ainda quando os travais os recursos verbais da agressão pode partir para a agressão física tirando uns contra os outros aí vai depender também da educação do médium objetos que ele tenha as mãos é muito comum nas reuniões mediúnicas tirar tudo de cima da mesa até mesmo os livros a gente tem que ter cuidado ao deixar principalmente quando tem médiuns em treinamento não quer dizer que tenha que tirar tudo de cima da mesa mas é bom não deixar muita coisa em cima da mesa pode o espírito simultaneamente evocado em muitos pontos responder ao mesmo tempo as perguntas que lhes são dirigidas pode se for um espírito elevado então várias pessoas perguntam em várias cidades diferentes para o mesmo espírito no mesmo horário ele pode responder essas perguntas se for um espírito elevado e aí a gente já disse que muitas das vezes no caso de Bezerra de Menezes ele está em uma determinada posição e pode comunicar até com 500 espíritos ao mesmo tempo conforme eu já ouvi em algumas palestras então por ele ser um espírito muito elevado de muito equilíbrio ele tem uma equipe que trabalha com ele em perfeita sintonia para que ele possa passar todas as comunicações então aí no caso entra o espírito intermediário entre o mentor e o médium e às vezes são mais de um espírito que fazem isso para cada médium para que mantenham ali uma corrente mental contínua de intercâmbio de informações mas isso é muito raro é bom se evitar é bom que a gente tenha cuidado para que todo mundo ao mesmo tempo comece a receber mensagem de Bezerra de Menezes mil pessoas a gente não tem como contar porque nós não sabemos todos então certamente vai ter espíritos falando em nome de Bezerra de Menezes em muitas comunicações aí tem sempre não é porque foi assinado Bezerra de Menezes que nós vamos aceitar foi assinado Bezerra de Menezes nós vamos avaliar se tem coerência aquela mensagem com aquilo que normalmente a gente espera de Bezerra de Menezes não estou criticando ninguém que receba a mensagem Bezerra de Menezes mas apenas fazendo uma observação para que a gente tenha cuidado quando comecemos a achar que ele tem que se comunicar com muitas casas espíritas ao mesmo tempo isso é um fator que cada casa tem que ter o seu cuidado portanto é importante estudar o livro dos médios nesse caso o espírito se divide ou tem o dom da ubiquidade aí a resposta é maravilhosa o sol é um só e no entanto irradia ao seu derredor levando longe seus raios sem se dividir do mesmo modo os espíritos então se ele vai comunicar com duas pessoas em cidades diferentes ele vai buscar estou deduzindo a certa altura que ele consiga irradiar o pensamento para ambos ao mesmo tempo ou pensa assim a forma que eu entendi para como ele explica que o sol está num ponto irradiando seus raios para todo para todo o sistema solar então nós podemos entender que um espírito elevado ele também vai estar ele não vai estar numa casa comunicando com a outra que está distante ele vai estar num ponto estratégico que ele possa irradiar do seu pensamento para ambos os médios é um caso raro que nós devemos evitar como já falamos mas nesse caso a gente não está sabendo que o outro está se comunicando com ele mas muitos casos como nós já vimos em capítulos anteriores vai um outro espírito em nome dele que ele tenha perfeita confiança e certeza de que ele vai falar a mesma linguagem o pensamento do espírito é como uma centelha que projeta longe a sua claridade e pode ser vista de todos os pontos do horizonte quanto mais puro é o espírito tanto mais o seu pensamento irradia e se estende como a luz então está coerente como nós falamos quanto mais o espírito tem poder de radiação quanto mais evoluído ele é quanto mais conhecimento ele tem mais ele pode o que ele colocou quanto mais puro é o espírito mais ele pode irradiar a sua comunicação e quanto mais puro é o espírito menor número de médios vão oferecer condições para que ele se comunique também tem esse obstáculo que na época de Kardec era vencido com o próprio arranjo técnico que os espíritos arrumavam para obter as comunicações os espíritos inferiores são muito materiais podem responder senão a uma única pessoa de cada vez nem vir a um lugar senão são se são chamados em outro aí ele já vem colocando esclarecendo para nós que quanto mais inferior ao espírito mais limitado ele é ao ponto dele poder estar somente tão somente e somente no lugar tão somente e somente assim nessa regra da matemática em um local apropriado só ali um espírito superior chamado ao mesmo tempo em pontos diferentes responderá a ambas as evocações se forem ambas sérias e fervorosas no caso contrário da preferência mais séria e mais esse detalhe os espíritos superiores vão sempre ver o cunho da utilidade qual vai ser mais útil é aquela que tem um trabalho mais sério é para essa que eu vou me dirigir é a essa que eu vou estar nota é o que sucede com um homem que sem mudar de lugar pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados numa sessão de sociedade parisiense de estudos espíritas em a qual fora discutida a questão da ubiquidade um espírito ditou espontaneamente a comunicação seguinte então aqui ele está dizendo que um homem que sem mudar de lugar pode transmitir seu pensamento por meio de sinais perceptíveis de diferentes lados então o pensamento que nós estamos radiando é como se você joga quando você joga uma pedrinha num lago bem calmo ela faz aquela onda né aquela onda com a centro que sai aquela bolinha redondinha e vai ficando enorme aquelas ondas então nosso pensamento irradia daquela forma para a gente ter uma ideia de como ele irradia ele vai estar radiando para todos os lados e vai ser perceptível aos espíritos que estejam em qualquer lugar dentro daquela raio de ação que o espírito pode radiar numa sessão da sociedade parisense de estudos espíritas em a qual fora discutida então lá eles estavam discutindo a ubiquidade dos espíritos e receberam a seguinte comunicação inquirir inquiririas esta noite qual a hierarquia dos espíritos no tocante a ubiquidade ubiquidade né comparativos comparai-vos a um aerostato que se eleva pouco a pouco nos ares enquanto ele rasteja na terra só os que estão dentro de um pequeno círculo o podem perceber então se você aerostato vamos colocar um balão para ficar mais fácil enquanto o balãozinho está ali embaixo tentando começar a subir só as pessoas que estão por perto estão vendo à medida que ele vai subindo cada vez o maior número de pessoas vai percebendo a sua presença à medida que se eleva o círculo se ele alarga e enxergado a certa altura se torna visível a uma infinidade de pessoas é o que se dá convosco um mau espírito que ainda se acha preso à terra permanece no círculo restrito entre as pessoas que o veem então à medida que quanto mais elevado é o espírito mais poder de radiação ele tem mais maior número de espíritos ele estará em contato e os espíritos inferiores estarão em contato só com quem estaria por perto dele às vezes a uma curta distância agora os espíritos infelizes que estão nas regiões infelizes eles têm um poder de radiação mental muito forte tem histórias nos livros espíritas que um deles é o diálogo com as sombras que a gente fica de olho arregalado com a possibilidade e a potência mental desses espíritos suba ele na graça melhore-se e poderá conversar com muitas pessoas quando se haja tornado um espírito superior pode radiar como a luz do sol mostrar-se a muitas pessoas em muitos lugares ao mesmo tempo Chaining é aí conforme a gente disse antes Bezerra de Menezes que é um espírito muito elevado ele pode se comunicar com muitos espíritos ao mesmo tempo irradiando do seu pensamento e provavelmente provavelmente a função dos espíritos superiores é estar constantemente irradiando de determinados pensamentos para grupos de espíritos que são os afins aqui reencarnados na terra ou ainda estagiando em regiões inferiores do planeta provavelmente essa seja uma das funções deles e mentalizando para tentar tirá-los de lá podem ser podem ser evocados os puros espíritos os que que hão terminado uma série de suas encarnações olha a gravidade dessa pergunta podem mas muito raramente atenderão já ficamos tristes por causa disso não vamos entender os porquês da situação eles só se comunicam com os de coração puro e sincero e não com os orgulhosos e egoístas por isso mesmo é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade para se darem importância aos nossos olhos então é importante que a gente entenda isso os espíritos puros Jesus Maria Irmã Dulce Chico Xavier Madre Teresa João Paulo II são espíritos que conquistaram aqui na terra muitas bênçãos muitas luzes porque dedicaram a vida aos pobres e aos necessitados e assim como muitos outros eles só irão atender aos chamados em condições especialíssimas porque os orgulhosos e egoístas eles não vão atender e às vezes nós estamos sendo orgulhosos e egoístas só o fato de queremos nos comunicar com eles mas eles podem ver por benevolência por indulgência e se comunicarem conosco depende do fim é útil eles irão é importante que a gente entenda isso é importante que a gente trabalhe bem esse conceito como é que os espíritos dos homens mais ilustres acordem tão facilmente e tão familiarmente ao chamado dos homens mais obscuros dá para regalar os olhos né se eles foram tão ilustres será que foram mesmo vamos ver os homens os homens julgam por si os espíritos o que é um erro após a morte do corpo as categorias terrenas deixam de existir só a bondade estabelece distinção entre eles e os que são bons vão a toda parte onde haja um bem a fazer-se aí nós temos que prestar bem atenção nisso a resposta ela tem algumas lacunas ela não é uma resposta tão direta quanto parece vejamos de novo os homens julgam os homens julgam por si os espíritos o que é um erro ou seja a gente conheceu por exemplo aqui na terra um grande empresário alguém que dedicou a vida a um trabalho social alguém que dedicou uma vida as ações no bem e aí nós temos que passar a gente desencarna e a gente acha que ele era tão bom assim mas ele ainda está preso aos círculos terrenos por algum motivo então a nós julgarmos esse espírito por aquilo que nós seres humanos víamos nele constitui um erro então vamos continuar após a morte do corpo as categorias terrenas deixam de existir então aquela pessoa que era um empresário chegando ao plano espiritual ele é apenas um espírito e se alguém acorde de chamar doutor fulano de tal com todas as deferências ele que no plano espiritual estava passando por situações tais de reaprender a viver reaprender regras e conceitos de vida pode se empavanar e acorde ser agradável a ele estar em aquele local é uma opção a outra ele gosta de estar ali que fala assim poxa eu perdi tanta oportunidade de passar boas informações para as pessoas eu vou aproveitar essa oportunidade para passar é outra opção e assim a gente vai aprendendo a observar os fatos só a bondade estabelece distinção entre eles e os que são bons vão a toda parte onde haja um bem a fazer então aqueles que já adquiriram bondade bondade não são espíritos superiores eles querem fazer o bem vão onde precisa de fazer o bem vão estar onde o servalho do bem precisa ser feito isso é importante que a gente entenda esses princípios essas metas a construir esse objetivo a fazer uma tarefa esse objetivo a acontecer as tarefas do bem quanto tempo deve decorrer depois da morte para que se possa evocar o espírito essa pergunta dá nó na cabeça das pessoas quando a gente lê as obras de André Luiz principalmente ixi fugiu o nome do livro é um dos últimos o penúltimo livro da série André Luiz ali vem um grupo de espíritos dentro de um processo reencarnatório a maioria deles no Rio de Janeiro dentro de um envolvimento e eles amoroso de amor de ódio de ciúme de repulsa ou seja eles criavam suas próprias encrencas entre eles naturais dos seres humanos e em um dado momento uma menina sofre um acidente e o pai dela começa a dedicar muito amor muito carinho a essa menina e recebe o livro dos espíritos ele começa a estudar o livro dos espíritos a menina morre ele torna-se então uma pessoa bem diferente na vida modifica-se muitos dos conceitos de vida e em um dado momento ele é atropelado e morre também na mesma circunstância que a filha morreu só que a filha morre ainda se carrega consigo algumas marcas algumas tendências a sofrer aquele impacto da rejeição que ela teve na última encarnação reencarna naquele mesmo processo ele por ter estudado o livro dos espíritos ao desencarnar se torna protetor da menina e da mãe da menina instantaneamente ele assume aquele cargo acho que para trabalhar com eles ali em torno de 10 a 20 anos é importante a gente ler o livro é o segundo o penúltimo livro da série André Luiz fugiu o nome me desculpe agora que confundi o nome do livro então a gente tem que procurar entender que o espírito ao desencarnar ele vai expressar as suas conquistas espirituais um espírita que estava lá espírita mas gostava de fazer uma piadinha daqui jogar um chaveco dali dar aquelas olhadas para outra pessoa dali e assim e fala mal de um fala mal do outro cria aquele rendezvous dentro da casa de rendezvous no sentido de tumultuosos sentimentos mesmo que eles não aconteçam mas ficam os fatos não aconteçam mas as ideias estão sendo lançadas ele desencarna ele não vai ter condições de passar uma comunicação logo em seguida a menos por extrema misericórdia e para ele desabafar e ser instruído a receber um alento uma palavra de otimismo de incentivo para que ele se encare a si mesmo para se corrigir agora um espírita que está lá trabalhando fazendo sua reforma íntima procurando estudar ele desencarnou se ele quiser ele certamente poderá passar as mensagens instrutivas mas na maioria das vezes ele já será convidado a ingressar em equipes de trabalho porque o que mais falta no mundo espiritual é trabalhador capacitado e assim nós vamos procurar trabalhar aí ele fala podeis fazê-lo no instante mesmo da morte mas como nesse momento o espírito ainda está em perturbação só muito imperfeitamente responde é o primeiro ponto que nós temos que observar acabou de morrer pode comunicar pode independente ele não fala que o espírito mais ou menos evoluído acabou de desencarnar pode passar a comunicação pode mas como que ele vai passar a comunicação imperfeitamente aí vem a nota sendo variável o tempo que dura a perturbação não pode haver prazo fixo para fazer essa evocação entretanto é raro que ao cabo de oito dias o espírito já não tenha conhecimento do seu estado para poder responder então depois de oito dias da morte o espírito está salvo algumas considerações está apto a responder algumas vezes isso lhe é possível dois ou três dias depois da morte em todos os casos você pode experimentar com prudência com prudência então nós temos que procurar observar que às vezes é possível dois ou três dias depois da morte ele passar a comunicação mas na maioria das vezes nós temos que experimentar com prudência essa possibilidade dele se comunicar a evocação no momento da morte é mais penosa para o espírito do que algum tempo depois naquele momento da morte ali como que é a situação algumas vezes então por que que é algumas vezes no momento da morte é mais penosa algumas vezes não é sempre é como se fosse arrancar-se do sono ao sono antes que estivesse completamente acordados então você está dormindo naquele sono profundo chega alguém lá e te sacode assim sai da cama você sai todo na maioria das pessoas sai todo grogue não é assim que acontece com a maioria das pessoas então a gente tem que observar esse dado entender que pode existir isso aqui alguns há todavia que de nenhum modo se encontrariam com isso e aos quais a invocação a invocação ato ajuda a sair da perturbação está faltando algumas palavrinhas aqui nesse ato então é um ato que ajuda a sair da perturbação aí fica completa a frase então quando a gente vê as pessoas fazerem algumas críticas com essas casas que dão comunicação de pessoas recém mortas e começam a fazer críticas cuidado estudem esse negocinho bonito chamado livro dos médiuns leiam com atenção não fique falando sem saber não fique falando sem conhecer cuidados tem que existir Kardec está se falando ele disse aqui antes está na anterior experimentar podemos experimentar essa invocação até dois três dias depois da morte com prudência é mais seguro com oito dias mas aqui ele está dizendo que quando o espírito ainda não está pronto para responder ele vai vir meio sonolento é quando você acaba de acordar no badugado meio zonzo de sono ainda certo? aí nós temos que ter mais cuidado mas muitas das vezes essa invocação o ajuda a sair da perturbação e às vezes o espírito está um ano dois, cinco anos um século no plano espiritual e ainda está perturbado ele não sabe que morreu fica perambulando pela rua fica zanzando para um lado e para o outro ele não tem ainda o sentimento desperto para as grandes realizações do bem e nesse momento que ele não tem que ele não porque ele precisa de passar para essas realizações o evocar o ouvir e o orientar vai dar um impulso para que ele possa crescer para que ele possa se aperfeiçoar como pode o espírito de uma criança que morreu em terra idade responder com conhecimento de causa se quando viva ainda não tinha consciência de si mesmo e aí a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria porém desprendido desta goza de suas faculdades de espírito porquanto os espíritos não tem idade o que prova que a criança já viveu então a criança quanto mais tem a idade ela desencarna mais rapidamente ela adquire a sua plenitude espiritual se passados sete anos aí as coisas se complicam tem palestras no youtube explicando devidamente isso baseado em pessoas que provavelmente estudaram o assunto então até os cinco seis anos a criança no plano espiritual quanto mais cedo ela desencarna mais rápido ela adquire sua plenitude de consciência com a série de variáveis de acordo com o seu processo kármico lógico mas ela vai passar as mensagens muitas das vezes com conhecimento de causa nós vimos há tempos na nossa cidade natal uma jovem estava grávida de três meninos de trigêmeos três crianças ao nascerem logo em seguida com todos os recursos que puderam usar e mesmo a avó sendo enfermeira-chefe a criança morreu desencartou e ela ficou muito decepcionada muito triste e no dia da mediúnica ela falou que não queria ir mas de repente ela esqueceu de tudo assim por alguns minutos e se arrumou foi quando chegou no centro e falou mas o que eu vim aqui eu falei que não ia vir hoje bom, mas já que eu estou aqui eu vou para a mediúnica porque a pessoa muitas das vezes nessa situação que foi tudo preparado para receber três crianças e um morre dá uma frustração muito grande nas pessoas só que para a surpresa dela quem se comunica o netinho que desencarna recém-nado e aí passa a seguinte mensagem os dois estavam com muito medo de reencarnar eles teriam que passar por algumas provações que serão muito delicadas eles estavam com medo eu falei não, eu vou com vocês e ele veio passou-se a gestação ele ficou ali unido a eles ao nascerem cumpriu-se o ciclo e já estava programado no seu mapa kármico que após o nascimento ele retornaria ao mundo dos espíritos para protegê-los agora como espírito e ele fala para ela não, vózinha agora você tem mais um amigo aqui no plano espiritual a beleza da doutrina espírita que ela esclarece mas ela também consola emociona a gente também porque a gente vive no mundo com tão pouca esperança às vezes com tantas notícias ruins com tantas notícias tristes e quando a gente depara com informações assim envoltas em um ato tão grande de amor e de renúncia a gente se emociona mas é isso que a doutrina faz ela nos transforma pela essa movimentação dos nossos sentimentos para despertar de novos valores de novas ideias de novos conceitos e eu tinha um colega de trabalho que era protestante radicalmente protestante desculpa muita gente e ele passou pela mesma experiência a esposa dele engravidava depois de muita dificuldade nasceram três crianças e um veio a fazer ser e por ele ser protestante ele ficou muito constrangido com aquela situação ficou muito triste muito abalado e um dia eu conversando isso com um colega espírita ele fala conversa com fulano vamos chamá-lo de João para não citar o nome conversa com João que ele passou pela experiência se ele não quiser te ouvir você para mas se ele quiser te ouvir você continua a conversa tem esses assuntos assim muito delicados para conversar com as pessoas protestantes e aí a gente foi contou essa história para ele ele agradeceu muito e falou assim para a gente entender o espiritismo qual o livro a gente lê primeiro? foi o livro dos espíritos ele nunca mais falou mal da doutrina espírita passou a nos ver a ver a nós espíritas com outros olhos e mudou tudo na vida dele a partir dali ele ficou mais feliz e falou se eu não conseguir lembrar dessa história bem depois você conta para minha esposa foi perfeitamente e provavelmente ele lembrou da história porque ele não me pediu para contar então a gente é a doutrina espírita era essencialmente consoladora essencialmente esclarecedora e também você consola e esclarece ela nos dá responsabilidade e para termos responsabilidade temos que ter mais conhecimento ah então eu não vou estudar mais isso porque eu não quero responsabilidade já perdeu na gíria dos jovens já perdeu ou seja você está perdendo a oportunidade de aprender você está perdendo a oportunidade de crescer você está perdendo a oportunidade de ser melhor de construir a sua vida de uma forma melhor é melhor compreender estudar compreender praticar e viver melhor aqui e lá no plano espiritual entretanto até que se ache completamente desligado da matéria pode conservar na linguagem traços do caráter da criança perfeitamente aí vem o outro fator importante na reunião mediúnica na grande maioria das vezes o maior número de pessoas os integrantes são mulheres quando chega um espírito falando numa linguagem no tom de criança elas amolecem o coração e existem espíritos que se fazem passar por crianças para obsediar o grupo e aí nós temos que ter cuidado muito cuidado e muita vigilância nota a influência corpórea que se faz sentir por mais ou menos tempo sobre o espírito da criança igualmente é notada às vezes no espírito dos que morreram em estado de loucura o espírito em si mesmo não é louco sabe-se porém que certos espíritos julgam durante algum tempo que ainda pertence a este mundo então ao conversarmos com o espírito que morreram no estado de loucura temos que também ter cuidado e o Brian Weiss ele faz uma comparação ele não é espírita mas ele faz trabalho de regressão e nas regressões ele tem também métodos de comunicar com o espírito que já desencarnou e ele então certa vez conversando com o espírito que havia morrido de AIDS ele tinha tomado muitos remédios químicos e ele estava em plena perturbação ele não conseguia conjugar-se as ideias para uma boa comunicação e um outro que também morreu de AIDS mas morreu descobriu e morreu ele se comunicou muito lúcido aí ele fez o experimento técnico-científico espera aí porque que como ele é em inglês vamos citar aqui porque Bill falou de uma forma tão embolada tão confusa e porque Joy falou de uma forma tão clara tão explícita foi meditando foi fazendo os questionamentos obteve outras oportunidades de se comunicar com outros espíritos ou com aqueles mesmos eu não me lembro agora mas ele obteve a resposta e também a dedução lógica aqueles que tomam menos remédio químico antes da morte recuperam-se mais facilmente no plano espiritual ah então não estou sugerindo a nem de estamos precisando de entender a comunicabilidade do espírito o outro ponto importante é você tem que ficar aqui na terra até quando Deus permitir agora tem que esse tempo que você está aqui você tem que aproveitar para se corrigir se você prolongar a sua vida mas você não se corrigir aí você está se complicando também não é pois de admirar que no louco o espírito ainda se ressinta dos entraves que durante a vida se opunham a livre manifestação dos seus pensamentos até que se encontrem completamente desprendidos da matéria é outra parte importante é outra situação necessária a nossa comunicação com os espíritos para a gente entender como nós vamos amparar esses espíritos como nós vamos ajudar esses espíritos e agora muitas das vezes os espíritos chamados de louco aqui na terra ao desencarnarem adquirem plena consciência e a gente poder trabalhar com crianças que tem paralisia cerebral que aparentemente eles não entendem nada eles nos surpreendem quando a gente consegue encontrar com eles em desdobramento e eles estão perfeitamente lúcidos participando dos trabalhos espirituais isso é maravilhoso porque a gente sabe que ele está internado num corpo físico mas o teu espírito está aproveitando isso para trabalhar e servir a causa do bem e muitos fazem um trabalho maravilhoso durante o chamado sono vamos procurar ver essas pessoas com essas limitações de uma forma diferente e diferenciada para que a gente possa servir mais e às vezes pessoas que são lúcidas no mundo físico no dia a dia conversam com total polidez com total sinceridade no nosso ponto de vista ao vermos no plano espiritual eles procuram tudo quanto é coisa mais assustadora possível nem vamos citar aqui para não induzir vocês então nós temos que procurar estarmos convictos do bem onde quer que a gente esteja porque como diz André Luiz tem pessoas aí na terra que tem as condutas aceitáveis por vocês mas aqui no mundo espiritual eles seriam loucos internados e enjaulados em presídio de segurança máxima as palavras dele são mais ou menos assim não sei se está no mundo maior ou nos domínios da mediunidade eu não sei em qual livro que vai estar está ali no iniciozinho antes do mecanismo da mediunidade este efeito varia conforme as causas da loucura porquanto há loucos que logo depois da morte recobram toda a sua lucidez é o que a gente acabou de explicar só antecipando um pouquinho aqui conforme as causas da loucura conforme o tipo de tratamento que ele passou uma série de situações existem para que possamos começar a compreender a alma humana que Jesus nos ilumine nos abençoe e nos fortaleça para que ao longo da nossa existência estejamos sempre dispostos a amar e servir e a construir um mundo melhor muita paz a todos nós vocês devem estar curiosos porque na maioria das vezes eu tiro fotos de paisagens essas fotos foram eu mesmo que tirei e eu adoro fotos de estradas quanto a viagem de avião gosto de ver a foto de nuvens e de rios porque os rios também são na estrada e se você tiver oportunidade de ver um rio enorme como Amazonas por exemplo de cima do avião é linda a paisagem pena que as minhas fotos naquela época não eram digitalizadas mas eu vou tentar digitalizá-las as fotos do Amazonas para que e outros slides principalmente do livro dos espíritos a gente os adicione lá as estradas sempre nos levam a algum lugar sempre nos levam para onde nós queremos ir naquele momento mas nós devemos saber escolher a estrada que nós devemos passar nós devemos saber quais seguranças temos que ter quais técnicas de segurança temos que ter para aquelas estradas e como nós vamos fazer aquelas curvas que a gente não vai ter a visão do outro lado com a velocidade de segurança então tudo nessa vida exige da gente algumas precauções e essas belas paisagens que são da região do Quilombo no município do Carmo no estado do Rio de Janeiro durante a minha infância minha adolescência juventude sempre marcaram o caminho que a gente seguia para ir a um lugar que a gente gostava muito e sempre é bom a gente retrazer na memória imagens daquilo que nos marcava momentos de felicidade e que vocês possam ter muitos momentos de felicidade na vida de vocês procurarem se espiritualizar ao máximo que quando a gente se espiritualiza a gente cresce para melhor adaptarmos no mundo dos espíritos quanto mais a gente se espiritualiza menos erros a gente comete e mais adaptado a gente é a uma vida espiritual mais digna mais feliz e mais construtiva essa agora essa parte é uma das que trazem controvérsias no meio espírita as respostas aqui certamente vão agradar alguns vão desagradar a outros não adiantem me xingar porque eu vou ser fiel que está escrito aqui com algumas observações às vezes a gente fala da nossa experiência pessoal mas lembrando que espírito de animal é espírito de animal você pode vê-los sim você pode ver um espírito de animal eles lógico que todo ser vivo inclusive as plantas tem um princípio espiritual não me lembro agora se no evolução em dois mundos você no mundo maior no mundo maior no livro de libertação no mundo maior e evolução em dois mundos onde é para falar muito a questão coisas sobre o mundo os espíritos das plantas e dos animais no mundo espiritual e aí nós temos que prestar bastante atenção estar bem atento naquelas leituras para que a gente possa aprender muito antes da gente se assustar ou se revoltar com aquilo que a gente lê nós temos que saber ter misericórdia ter amor e ter perdão certa vez assistindo uma palestra em desdobramento e a gente via nosso mentor falando daquelas possibilidades que existem quando a gente olha para uma pessoa doente com compaixão e com amor mesmo que a gente entenda seu passado culposo a gente entender que nós também podemos ter um passado tão culposo ou mais do que aquele ser que está ali em sofrimento diante de nós ao olharmos para ele com amor passaremos por amenizaremos nossas dívidas e ajudaremos a eles a superar e melhor as suas dificuldades então vamos procurar entender a vida com mais amor com mais respeito com mais solidariedade com mais compaixão porque a vida é sempre digna de ser vivida quando nós estabelecemos para nós padrões superiores de vivência e de vida pode ser das evocações dos animais pode evocar seu espírito de um animal ele pode vir aparecer para a gente aí vocês vão ver relatos de pessoas médiuns que vê um gatinho que morreu e vê esse gatinho dentro de casa é possível tanto é possível ver o gatinho quando a nossa própria mente pode criar a imagem do gatinho porque a gente gostava de ver o gatinho naquele lugar a gente cita o gatinho pode ser um cachorro pode ser um pássaro e as pessoas às vezes em sonho sonham que estão brincando com animais as crianças às vezes falam ah sonhei que eu estava num local que tinha um monte de coelhinho que a gente brincava com eles e eles não eram bravos iguais que a gente vê no zoológico não que sai correndo não a gente podia pegar ele no colo podia brincar com ele já crianças já contaram esses sonhos para vocês aí se você for lá nos livros do André Luiz pegar a sequência do nosso lar e estudar os espíritos ao descerem ao mundo espiritual inferior para resgates eles usavam cães moares e uns pássaros estranhos que comiam as emanações mentais inferiores daquela região tipo um abutre do mundo espiritual lembram? ou já estudaram? então vamos estudar os livros básicos do André Luiz se Deus nos permitir nós faremos esse estudo mais para frente mas ainda temos que terminar o livro dos médiuns terminar o evangelho fazer o organon que não é um livro espírita fazer o livro dos espíritos e aí nós vamos para as outras obras e é demorado como vocês verem se vocês foram somar o tempo desse vídeo e tem as intercorrências que nos impedem de vir gravar vocês vão ver que gastou bastante tempo em média só por esse tópico o capítulo 25 tem tópicos que a gente chega que dividimos em três parcelas que deu em torno de 30 a 40 minutos cada tópico né ou perdão de 40 de 40 a 60 minutos então eles são bem grandes então a gente tem as limitações do tempo mas a questão de enfocar os animais podemos como? quando? em que circunstância? então vamos lá depois da morte do animal o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres em os quais continua ele a obra de sua elaboração então os espíritos dos animais ao desencarnarem teoricamente eles vão ser trabalhados a vi então eles vão ser trabalhados ali por esse princípio inteligente vai continuar sendo trabalhado por espíritos que tem como especialidade cuidar desses animais e levam-nos para reencarnar em outros animais mas quando a gente vê André Luiz falando das flores de nosso lar dos pássaros multicores que cantavam no jardim então esses espíritos podem viver no mundo espiritual por um tempo X em um dado momento ele vai explicar que os bons sentimentos dos habitantes daquela região mantinham-nos ali com aquelas formas mais variadas e mais belas em que inteligências superiores treinadas para isso pegavam aqueles princípios inteligentes e levavam para reencarnar então isso é importante aí as crianças olharam assim nossa essa periquita já colocou 10 ovos tem 10 periquitinhos para reencarnar aqui na última vez que ela botou 6 nasceram apenas 2 aí a criança os outros encarnaram antes de nascer ou não tinha espírito de periquito ali aí a gente tem que dar a nossa filosofada dar as nossas explicações a parte técnica da vida animal e a parte subjetiva que teoricamente existe da vida espiritual dos animais temos que deixar claro para a criança que nós não temos uma bibliografia que reporte bem aquele assunto e que a gente vai dar uma resposta subjetiva filosófica dentro das possibilidades que a gente pode avaliar com o conhecimento que a gente tem sem fugir dos princípios reencarnacionistas e sem também fugir dos princípios técnicos da biologia que exigem para que aqueles 6 ovos possam vingar em 6 filhotes então nós temos que saber trabalhar isso saber trabalhar esses entendimentos porque tem uma série de fatores que interferem dentro de um processo reprodutivo dos animais e nos seres humanos muito mais assim no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais porém unicamente espíritos humanos certo os animais não vão ficar vagando pelo mundo espiritual teoricamente não vão ficar eles vão ficar em locais apropriados as suas condições de animais porque senão ia ser uma festa o gato junto com o passarinho ia sair um correndo atrás do outro de uma forma bem complexa não é assim? porque eles não vão perder o instinto de ser animal dentro do que a gente entende ou seja os animais no plano espiritual não vão ficar errantes não vão ficar vagando no mundo espiritual de qualquer maneira eles vão estar junto dos espíritos afins vigiados controlados protegidos amparados por espíritos de escol que já adquiriram equilíbrio mental para fazer esse trabalho ah, mas isso não está escrito lógico que não está mas nós podemos se André Luiz relata nos reporta dos pássaros em nosso lar dos cavalos e burros que eles usavam para andar pelo umbral dos cães que eles usavam para nos defender no umbral aí nós vamos começar a entender que existe algo mais e vai suscetar muitas ideias filosóficas que nós não vamos entrar aqui certo? pode ser isso pode ser aquilo vamos manter só o animalzinho e uma inteligência os mantendo daquela forma ponto como é então que tendo evocado animais algumas pessoas vão obter resposta vou até me encostar na parede aqui para responder eu evoco meu cachorro de estimação que já morreu há 40 anos e ele aparece para mim e ele incorpora no médio e se comunica comigo isso é possível? olha gente um cachorro em espírito aparecer para uma pessoa é tão natural como aparecer um espírito de uma outra pessoa tão natural desde que aí que vem a questão desde que um conjunto de fatores e circunstâncias possa permitir este fato mas por outro lado sempre tem um mas não vamos exagerar nessas possibilidades portanto Kardec os espíritos respondem para Kardec com muita propriedade evoca um rochedo e ele te responderá há sempre uma multidão de espíritos pronto a tomar a palavra sobre qualquer pretexto e aí se você evocar uma rocha ela vai falar porque tem algum espírito que quer se comunicar e aí eles vão manipular-se vão se intrometer fazer gestos como se fosse aquele animal para se divertir para descontrair e para absorver fluido vital do médium e o fluido vital de amor daquela pessoa que acha que está diante do seu animalzinho de estimação isso é importante nós entendermos aquele espírito que vem se comunicar ele vem vampirizar a energia do médium e da pessoa que foi buscar essa comunicação nota pela mesma razão se se evocar um mito ou uma personagem alegórica ela responderá isto é responderão por ela e o espírito que como sendo ela se apresentar lhe tomará o caráter e as maneiras alguém deve alguém teve um dia a ideia de evocar tartufo e tartufo vê logo não sei que é tartufo não deve ser um ser mitológico então nós estamos aqui na terra para aprendermos e para estudar o livro dos médiums é uma excelente oportunidade da gente conhecer a si mesmo nos preparar para vivermos bem aqui na terra nesta vida e viver bem aqui na terra nas próximas existências e também viver bem no mundo espiritual porque são informações importantíssimas que a gente obtém que nos dá base para novos empreendimentos evolutivos mas ainda falou de órgão de Elmira de Dâmide e de Valéria de quem deu notícias quando a si próprio imitou o hipócrita com tanta arte que se diria o próprio tartufo se este houver existido disse mais tarde ser o espírito de um ator que desempenhara esse papel e aqui gente é complicado tá porque quando se faz a invocação e está falando de animal e esse tartufo era um ser mitológico então ele falou de todos esses espíritos aqui que fazia parte da mitologia se não me engano nórdica Valéria eu sei que é um espírito nórdico então ele falou de todos esses deu notícia deles e quem que ele era um ator que fazia essas interpretações então nós temos que estar sempre atentos temos que estar sempre com cuidado se o espírito veio como conversamos com discernimento com respeito com reserva e com carinho que o espírito precisa de ser recebido para ser instruído e para ganhar um norte no seu processo evolutivo no seu caminho evolutivo os espíritos levianos se aproveitam sempre da inexperiência dos interrogantes guardam-se porém de dirigir-se aos que eles sabem bastantes esclarecidos para lhe descobrir as imposturas e que não lhes dariam crédito aos contos o mesmo sucede entre os homens e aí nós podemos estar enquadrados em algumas situações como essas então os espíritos levianos eles gostam das inexperiências do outro quanto mais inexperiente for o outro melhor é para ele mais útil mais ele vai achar que ele vai dar as pernadas dele quando o outro tem instrução suficiente ele procura se afastar portanto quando uma pessoa está dentro de um fato jurídico ele fala assim vou consultar meu advogado aquele interlocutor muda o tom da conversa que ele sabe opa aqui vai me complicar ou seja também dentro da mídia única quando a pessoa está conversando e o espírito está ali rodando em círculo não está evoluindo e chega outro que tenha mais magnetismo ou está com a energia mais refeita porque quando ele está comunicando ele está sugando energia do médium e do dialogador vem outro com outra energia com outra disposição e ele começa então ter que entender que ele está sobre a ação de alguém que conhece sobre alguém que vai ter como desmistificar as suas informações e aí ele tem que começar a fazer as suas reflexões um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos pelos quais se interessavam muito certo dia desapareceu o ninho tendo-se certificado de que ninguém de sua casa era culpado pelo delito como fosse ele médium teve a ideia de evocar a mãe das avesinhas a ingenuidade das pessoas onde chega ele veio e lhe disse em muito bom francês a ninguém acuse e tranquiliza-te quanta sorte de meus filhinhos foi o gato que saltando derribou o ninho enquanto ela usasse debaixo dos arbustos assim como os passarinhos que não foram comidos certo ele recebeu essa comunicação do espírito que se identificou como mãe dos filhotes aí feita a verificação reconheceu ele exato o que fora dito disse-lhe a concluir que isto o pássaro ter sido o pássaro quem respondeu certamente que não mas apenas um espírito que conhecia a história um espírito familiar ao vê-lo naquele sofrimento e era um sofrimento relativamente justo ele queria saber cadê os filhotes que ele gostava tanto e lógico sobrou alguns filhotes que não foram comidos que ele poderia salvar a vida desses filhotes é um ato também louvável então um espírito familiar que está ali na casa acompanhando a situação foi lá e ele pode ler o registro acássico também da situação foi lá e esclareceu a ele ele foi lá conferiu os dados achou o ninho achou o filhote que estava sobrando e certamente os amparou isso prova quanto se deve desconfiar das aparências e quanto é preciosa a resposta acima evoca um rochedo e ele te responderá veja atrás o capítulo da mediunidade nos animais então gente a ave a mãe do passarinho que ele evocou não ia ser quem ia lhe dar a informação mas um espírito familiar como a gente já diz e aí nós temos que ter todo cuidado porque muitas das vezes pode ser um espírito familiar que quer nos consolar nos dar um alento nos dar uma esperança mas pode ser um zombeteiro que queira rir de nós então nós temos que ter bastante cuidado como nós vamos encarar a vida como nós vamos encarar as comunicações espíritas e não nos frustrarmos diante das verdades agradecermos por termos sido esclarecidos e por termos sido também consolados a doutrina espírita nos proporciona isso e lembrando que os animais não se comunicam com seres humanos quando algum animal entre aspas dá notícia da vida dele no mundo espiritual é um espírito familiar ou um espírito zombeteiro que passa aquela comunicação para as mais diferentes fins que nós temos que procurar refletir e entender talvez aquela ali seja uma oportunidade única para que aquela pessoa passe a acreditar que existe a vida espiritual e fazer algumas conjecturas para o futuro se chegar e falar olha, seu cachorro não tem como se comunicar tanta coisa útil para você se preocupar ele ir embora não queria saber nem mais de pensar na vida espiritual mas como ele foi tocado pelo sentimento de amor naquela comunicação com seu cachorrinho com seu passarinho de estimação ele começou a pensar diferente ou seja, respeitemos todas essas situações mas vamos ter cuidado de não deixarmos nos levar por essas verdades entre aspas né então a vida é uma grande escola poder estudar e aprender para melhor passarmos pelas provas que a vida nos oferece é uma grande bênção e que essas grandes bênçãos do pai misericordioso possa estar nos envolvendo nos fortalecendo para um futuro melhor evocação das pessoas vivas é outro ponto polêmico dentro da doutrina espírita e nós temos que ter muito cuidado porque essa pessoa viva que você tem certeza que ela está viva você vai evocá-la nós já falamos isso em tópicos anteriores ela pode estar dirigindo naquele momento pode estar fazendo um trabalho que exige de atenção então nós temos que ter esse cuidado logicamente que Kardec também deixou claro que os espíritos avisam ele pode vir ou não pode vir mas o problema é quando você não é um médium ostensivo e faz aquela evocação mental fazendo, fazendo, fazendo para que algum dos médiums ele receba a mensagem daquela pessoa e ela não pode vir nós já citamos esse exemplo antes mas vamos repetir mais ou menos você resolve evocar seu avô que morreu há 40, 50 anos atrás mas ele já reencarnou e está aí com 22 ou numa sala de faculdade ou numa tarefa importante para a profissão dele ele pode correr riscos se você insistir em evocar então é por isso que a gente deve evitar a evocação e principalmente ficar atento aos recados que os espíritos dão quando nós fazemos a nossa evocação a evocação a encarnação do espírito constitui obstáculo a sua evocação? logicamente que não mas certo? tem um mas não mas é necessário que o estado do corpo permita que no momento da evocação o espírito se desprenda ele pode estar dirigindo para se desprender? não pode com tanto mais facilidade vem o espírito encarnado quanto mais elevado for em categoria no mundo onde ele está porque menos materiais são lá os corpos então se o espírito é reencarnado em um outro mundo ele pode vir desde que ele seja em uma condição muito superior e aí gente serão raríssimos os casos que isso se dará atravessar um planeta ou uma constelação é uma coisa bem delicada mas em se tratando das leis espirituais isso pode ocorrer repito em condição especialíssima desde que ele esteja em um mundo mais elevado e menos material pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva então aqui ele perguntou se a encarnação é um obstáculo não é dependendo da evolução e de onde a pessoa estiver das condições que ela estiver e nessa resposta ele está se colocando em um mundo superior ao nosso aí agora é no nosso mundo aqui pode evocar-se o espírito de uma pessoa viva da pessoa que está encarnada pode-se visto que você pode evocar de um espírito encarnado o espírito de um vivo também pode em seus momentos de liberdade se apresentar sem ser evocado isso depende da simpatia que tenha pelas pessoas com que se comunica então a pessoa está reencarnada mas ele gosta de alguém que está ali naquele grupo mediúnico e ele vai lá ou ele é convidado a ir lá mentalmente ele vai em desdobramento mas isso é uma condição também especialíssima que nós temos que ter cuidado e aí ele fala do homem da tabaqueira que a mulher estava dormindo não estava bem de saúde ele chegou lá sentou na beira da cama segurando a tabaqueira e aquilo ali ficou marcado que no dia ela a encontrou segurando a tabaqueira do mesmo jeito ela conversa com ele ele sabia que tinha ido lá visitá-la conforme ele fala ali no número 116 portanto é importante que nós entendamos todos os trâmites de uma comunicação espírita em que estado se acha o corpo da pessoa cujo espírito é evocado dorme ou cochila é quando o espírito está livre por isso que a gente fez o comentário antes se a pessoa estiver desperta estiver exercendo uma determinada atividade fica perigoso fazer a evocação portanto eu particularmente não gosto acho que a gente tem que ter todos os cuidados possíveis para fazermos as comunicações as evocações porque é preferível esperar que o espírito venha e se manifeste ou então se for uma evocação que façamos ela bem subjetiva se ele puder se for permitido não aquela coisa imposta quer eu tenho que falar vamos ter cuidado com isso porque o tempo de desencarnação não quer dizer também que a pessoa está livre no plano espiritual a gente já viu casos relatos em livros espíritas que o espírito desencarnou e algumas horas depois já encaixotaram ele lá de novo vai reencarnar novamente cada um tem uma necessidade cada um tem uma precisão de passar por determinadas experiências isso é importante que a gente entenda poderia o corpo despertar enquanto o espírito está ausente não o espírito é forçado a reentrar na sua habitação se no momento ele estiver confabulando conosco convosco deixa-vos e às vezes diz por que motivo mas às vezes não vai dar nem tempo ele tem que sair rápido são um monte de detalhes um monte de ou sério são vários detalhes são várias sutilezas que existem que nós temos que ter o devido cuidado ao acharmos que pode fazer a invocação de pessoas vivas vocês estão vendo que sempre tem um detalhe que tem que ser pensado como estando ausente do corpo o espírito é avisado da necessidade da sua presença então a pessoa está lá se comunicando e em um dado momento ele precisa saber que ele tem que voltar para o corpo como o espírito jamais está completamente separado do corpo vivo em que habita ele tem o chamado cordão de prata que o liga a este corpo físico então se eu estou aqui se eu me desdobro daqui e vou para outros lugares mas o meu corpo físico estará ligado ao corpo espiritual através do chamado cordão de prata qualquer que seja a distância a que se transporte a ele se conserva ligado por um laço fluídico que serve para chamá-lo quando se torne preciso esse laço só a morte o rompe e aí se o espírito está lá se comunicando qualquer toque nesse cordão ele vai ter que despertar ele vai ter que voltar para o corpo físico agora você vai imaginar gente que loucura de fios que deve ser num prédio de 50 andares com 8 apartamentos por andar 8 vezes 5 40 400 famílias ali dentro com 4 pessoas 4 vezes 4 16 1600 pessoas aquele monte de fiozinho de noite transitando por ali deve ser muito interessante e eles não se embolam na hora que tem que voltar todo mundo volta para onde tem que estar a natureza espiritual dessa criação divina é tão maravilhosa que nos dá amplas possibilidades nos dá amplas capacidades de nos mover nos orientar e tudo acontece da forma mais natural possível para que estejamos prontos no momento mais preciso é importante que nós estejamos sempre atentos com relação a evocações de pessoas vivas e mesmo de pessoas que a gente não sabe se está viva ou se está encarnada se está preso a um corpo físico nota esse laço fluídico dá muito há sido muitas vezes percebido por médias videntes é uma espécie de cauda fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo alguns espíritos são dito que por aí é que reconhecem os que ainda se acham presos ao corpo ao mundo corporal então os espíritos vão saber quem está encarnado quem está desencarnado porque tem um rabinho lá ligado ao corpo físico então é um cordãozinho fluídico que sai do espírito e se perde na imensidão dos espaços em direção ao corpo físico de onde ele está e aí vem todas uma série de teorias a respeito desse cordão de prata nós não vamos entrar em detalhe vamos só saber que ele é extremamente elástico extremamente resistente e tem uma grande flexibilidade para esticar e para encolher de acordo com o nosso processo evolutivo nós vamos encontrar essas possibilidades que sucederia se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse mortalmente ferido no Rio de Janeiro cheio de bala perdida né o espírito seria avisado e voltaria antes que a morte se consumasse olha que coisa interessante naquele extentor da morte ele se retornaria o corpo para tomar consciência da morte vai ser sempre assim alguns casos os protetores já de antemão sabendo que ele vai desencarnar por uma bala perdida já aproveita que ele está viajando corta o lacinho e leva embora pode acontecer lógico que pode cada caso é um caso então nós vamos seguir o nosso caminho de entendimento o nosso caminho de raciocínio voltar sempre procurando entender as vastas possibilidades que existem sem fugir de uma lógica que o Kardec deixou para nós mas o espírito deve ser sempre avisado dessa condição sim de acordo com a sua necessidade evolutiva de acordo com as suas conquistas de acordo com os seus protetores ele vai tomar todos os conhecimentos toda a consciência de cada fato assim não poderá dar-se que o corpo morra na ausência do espírito e que este ao voltar não possa entrar não seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo então se ele sai vai fazer sua viagem astral e na hora que ele volta ele não pode entrar mais então isso é contrário à lei que rege a união da alma com o corpo porque o que está escrito aqui é que ele sempre tem que voltar mas a gente citou um caso que pode ser uma exceção no caso da bala perdida pode ser uma exceção as exceções sempre existem não podemos está sempre radical e vamos continuar o nosso estudo mas se o golpe for dado subitamente e de improviso o espírito será prevenido antes que o golpe mortal seja virado aqui ele está colocando numa condição normal onde a pessoa saiu do corpo e uma série de acontecimentos está ocorrendo para que ele chegue à morte então toda uma série de providências vão ser tomadas para que a pessoa volte para o corpo físico mas nós citamos o exemplo de um caso em que já de antemão sabendo da bala perdida ou da bala achada os espíritos aproveitam aquilo ali para desligar a pessoa para que ele não sinta aquele impacto de acordo com as suas necessidades evolutivas pode ocorrer perfeitamente não é o comum mas pode ocorrer interrogado só um detalhe sim e conforme aqui está afirmando que o espírito tem que voltar para o corpo é melhor que a gente fique com Kardec e deixa esse exemplo que eu citei da bala perdida para reflexões é melhor que a gente pense desse jeito para que eu não imponha um pensamento que não está embutido no livro certo? interrogado sobre esse fato respondeu o espírito de um vivo se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito este seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas aí aqui é o espírito cair fora e não volta mais é diferente certo? ou seja o espírito não vai sair do corpo fugindo correndo para um cantinho e não volta mais ou ele mesmo vai se autodesligar tem uma série de proteções para que isso não ocorra o espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre de se comunicar como de uma pessoa morta? não a matéria sempre influencia mais ou menos aquelas respostas ele estará sempre tendo algumas limitações uma pessoa que se acha neste estado a quem foi feita essa pergunta respondeu estou sempre ligada à grilheta que arrasto comigo então foi feita a pergunta para um espírito que estava encarnado respondendo estou sempre ligado lá e tem que estar não pode deixar de ligar nesse estado poderia o espírito ser impedido de vir por se achar em outra parte sim pode acontecer que o espírito esteja em um lugar onde ele apraza permanecer e então não acorde a evocação sobretudo quando feita por quem não o interesse você quer evocar uma determinada pessoa e ela quer ir para uma festa no mundo espiritual ela vai para a festa ou você quer evocar ela vai para um curso no mundo espiritual ela está com a autoprogramação para ir para o curso ela vai para o curso nós precisamos aprender a respeitar as leis que regem o mundo espiritual e entender as leis que regem o mundo espiritual estudando é absolutamente impossível evocar-se um espírito de uma pessoa acordada ainda que é difícil não é absolutamente impossível porquanto se a evocação produz o efeito pode dar-se que a pessoa adormeça mas o espírito não pode comunicar-se como espírito senão nos momentos em que a sua presença não é necessária a atividade inteligente do corpo e aí nós temos que prestar atenção que para que o espírito se comunique plenamente atividade inteligente do corpo as atividades que ele tem que fazer no dia a dia cozinhar dirigir estudar não sejam necessárias ele está lá assistindo televisão aí fez a evocação ele dorme e vai comunicar agora ele está lá lavando vasilha começa a sentir sono fica grogu reluta em ir ele só vai poder ir se ele sentar para aí enquanto ele precisa de estar acordado fazendo aquele serviço ele vai continuar acordado fazendo aquele serviço entendamos bem isso a experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar sono ou pelo menos um torpor aproximado do sono mas semelhante feito mas semelhante feito não se pode produzir senão por ato de uma vontade muito enérgica e se existirem laços de simpatia entre as duas pessoas de outro modo a evocação nenhum resultado dá então para que seja feita a evocação da pessoa encarnada que esteja acordada ou a pessoa que está evocando tem uma vontade muito ativa ou tem um laço de simpatia muito grande entre eles a menos fora dessas duas situações não há o resultado esperado a pessoa não vai vir não vai passar a comunicação mesmo no caso de a evocação poder provocar o sono se o momento é inoportuno a pessoa não querendo dormir oporá resistência e se sucumbir seu espírito ficará perturbado e dificilmente responderá o caso que eu citei no exemplo básico de menor risco a pessoa está lá lavando vasilha ela quer terminar de lavar as vasilhas dela e a pessoa está lá à noite às nove horas da noite fazendo aquela evocação que quer a comunicação dela aí ela cochila para de fazer o trabalho senta lá no sofá dá uma cochilada e vai lá não responde e não vai querer responder mesmo primeiro não tem simpatia segundo ela tem por vontade terminar de lavar suas vasilhas para no dia seguinte a cozinha estar arrumada ela não vai apresentar mas de novo acho isso muito falta de ética evocar uma pessoa encarnada eu pessoalmente acho sim embora possa ser feito agora existe uma situação que essa evocação pode ser feita para tratamentos aí já um fato combinado antes e a pessoa vai estar predisposta a esse desdobramento segue-se daí que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do sono natural porque estando livre seu espírito pode vir ter com aquele que o chama vir ter com aquele que o chama do mesmo modo que poderá ir ao Gudes então a pessoa já está dormindo o espírito já está tendendo a dar o passeio dele da noite ele pode ir para outro lugar e naquela evocação ele ir para o momento dele se instruir ou dele trazer informações importantes que vai ajudá-lo e vai ajudar o grupo nesse caso se você tiver certeza que a pessoa está dormindo menos mal quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para este feito pode acontecer que esta preocupação retarde o sono e perturbe o espírito pois isso pois por isso o sono não forçado é sempre preferível se você falar previamente para a pessoa que vai fazer essa evocação e a pessoa ficar preocupada e tensa ela vai custar dormir e aí vai ter mais dificuldade de se desprender ou ela vai criar mecanismo de defesa de não querer ir de não querer responder evocada uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar não vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais só o espírito sabe só o eu voltei lá para ler a pergunta de novo então vamos desculpa aí a vacilada vamos voltar de novo evocada uma pessoa viva conserva a lembrança da evocação depois de despertar não não vai conservar a lembrança vós mesmos o sois mais frequentemente do que pensais só o espírito sabe podendo às vezes deixar do fato uma impressão vaga qual é de um sonho então Kardec era muito evocado ou quem estava dialogando ali no momento era evocado e não lembrava depois isso é importante que a gente entenda você não vai lembrar que foi evocado mas aqueles valores que foram lá conversados podem ficar bem impregnado na pessoa para usá-la como intuição quem pode evocar-nos sendo nós como somos seres obscuros pode suceder que em outras existências tenhais sido pessoas conhecidas neste mundo ou em outros então aí que vem às vezes neste mundo a gente está passando aqui por a reencarnação de uma etapa de aprendizado diferenciado anônimo sendo anônimo mas em outras épocas nós fomos pessoas importantes ou fomos pessoas importantes em outros mundos e lá eles nos evoquem então existe essa evocação conhecendo ou desconhecendo que a gente citou aqui o exemplo do avô que já morreu a pessoa evoca e ele está reencarnado então tem N situações possíveis de encarnar chamaram evocar uma pessoa viva sem o saber podem fazer legalmente vossos parentes e amigos neste mundo ou em outros suponhamos que teu espírito tenha animado o corpo do pai de outra pessoa pois bem quando essa pessoa evocar o seu pai é teu espírito que será evocado e quem responderá responderá ou não porque de repente ele não vai poder ir então uma das condições de eu evocar alguém do passado e ele não poderia é exatamente a condição dele estar dentro de um processo de evolução ele está é experienciando uma nova fase da sua vida no mundo espiritual onde ele precisa estar presente 100% ou ele está reencarnado e você não sabe quem está reencarnado você evoca como você vai evocar alguém que já está reencarnado 45 evocado o espírito de uma pessoa viva responde ele como espírito ou com as ideias que tem no estado de vigília e aí você vai pensar do mesmo jeito que você pensa como um encarnado se for evocado em desenvolvimento isso depende da sua elevação porém sempre julga com mais ponderação e tem menos prejuízos exatamente como os sonâmbulos é um estado quase semelhante então se você vai apresentar como espírito é mais ou menos como os sonâmbulos se apresentam mais ou menos como os sonâmbulos se comunicam só que muitos sonâmbulos se comunicam porque com mais conhecimento com mais plenitude de consciência porque tem um espírito paralelo a ele que vai ditando aquelas informações para ele como vimos lá no capítulo específico quando ele diz meu anjo doutor não está aqui se fosse evocado no estado de sono magnético o espírito de um sonâmbulo seria mais lúcido do que qualquer outra pessoa? responderia sem dúvida mais facilmente por estar mais desprendido tudo decorre do grau de independência do estado do espírito com relação ao corpo aí nós temos que ter os devidos cuidados certo? porque se a gente produz um sono magnético em alguém nós estamos nos vinculando a esta pessoa e ao fazermos essas perguntas tentar obter essas informações nós estaremos sendo corresponsáveis por uma série de fatores daí decorrente vamos ter prudência vamos ter moderação e acima de tudo respeito por cada uma das pessoas que estão vivenciando as suas experiências poderia o espírito de um sonâmbulo responder a uma pessoa que o evocasse à distância ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a outra pessoa? como que as pessoas vão buscando perguntas complexas o sonâmbulo está ali na sala conversando com alguém e alguém avoca ele à distância ele vai responder ou vai poder comunicar a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes só tem os espíritos completamente desprendidos da matéria fechou o assunto para não ter discussão se está desprendido da matéria ele pode se comunicar em dois pontos diferentes se está preso na matéria não pode mesmo que esteja desencarnado mas ainda tenha sentimentos materiais materialistas ou de ligação material ele não conseguirá essa comunicação até porque veja bem eu não consigo falar ao mesmo tempo com duas pessoas coisas diferentes eu vou falar com A depois vou falar com B vou falar com A depois vou falar com B então estou preso à matéria eu tenho essa limitação mas muitas das vezes eu estou falando estou pensando outra coisa aí é diferente mas também não é bom porque a gente perde no fio da meada em algumas situações pode-se ir modificar certo pode-se ir modificar as ideias de uma pessoa em estado de vigília atuando atuando sobre o seu espírito durante o sono olha o perigo algumas vezes será possível não estando o espírito então preso à matéria por laços tão estreitos mais acessível se acha as impressões morais e essas impressões podem fluir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário então se a gente faz a evocação de alguém durante o sono e passa para ele determinados conceitos morais pode ser que ele guarde essas impressões ao despertar e pode portanto pode interferir na sua maneira de ser no dia seguinte quando ele acordar ou a partir do momento que ele acordar infelizmente acontece com frequência que ao despertar ele a natureza corpórea predomina ele faz esquecer as boas resoluções que haja tomado infelizmente porque as boas resoluções que haja tomado ele esquece mas as más devido às nossas más tendências elas podem prevalecer e aí que vem o perigo e a responsabilidade lembrando que todas as pessoas que todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas que induzem o outro ao mal é tão responsável por esse mal quando quem o tenha cometido é livre o espírito de uma pessoa viva de dizer o que queira ele tem as faculdades de espírito e por conseguinte seu livre-arbítrio e como então dispõe de mais perspicácia se mostra mais circunspecto do que no estado de vigília então não é mais fácil arrancar a informação do espírito quando ele sai desdobrado ele vai estar muito mais circunspecto ele vai estar muito mais vigilante na hora de passar as informações poder seriam poder ser invocando-a constranger uma pessoa a dizer o que quisesse calar é importante a gente entender isso aqui para não fazer besteira para não tomar atitudes desproporcional criando karma para si mesmo eu disse que o espírito tem o seu livre-arbítrio pode porém dar-se que como espírito a pessoa ligue menos importância a certas coisas do que no estado ordinário podendo então sua consciência falar mais livremente aí é o seguinte você pode arrancar a informação da pessoa durante a sua vocação agora coisa que ela jamais falaria para que você quer fazer isso qual o objetivo de você fazer isso tem um fundo ético e moral para você fazer isso vai fazer com que aquela pessoa se torne melhor ou apenas objeto de guasações ou de deboches vamos ficar atentos vamos ficar vigilantes demais se ela não quiser falar poderá sempre fugir as importunações indo-se ao seu espírito indo-se ao seu espírito embora porquanto ninguém pode reter o espírito como se lhe retém o corpo então quando a pessoa não quer falar quando o espírito não quer falar ele poderá sempre fugir está me importunando aqui está querendo me impor uma determinada coisa que eu não quero falar eu vou embora e quando está no corpo às vezes você pode trancar a pessoa no local para buscar aquelas informações ou seja tudo será muito subjetivo e temos que ter outro cuidado você evoca a pessoa viva vem o obsessor dela e começa a falar um monte de mentiras sobre ela e você acredita naquilo ali? a doutrina espírita tem uma série de regras aqui nós estamos falando de invocação das pessoas encarnadas e os limites que existem mas nós temos que saber que existem as mistificações se existem as mistificações mais cuidado nós temos que ter poderia o espírito de uma pessoa viva ser constrangido por outro espírito a vir falar como se dá com os espíritos errantes? então você evoca a Maria e a Maria está lá dormindo não quer ir aí chega algum espírito e fala assim você tem que ir pode isso acontecer? entre os espíritos sejam de mortos ou de vivos não há supremacia senão por efeito da superioridade moral e bem deve-se compreender que um espírito superior jamais se prestaria apoio a uma covarde indiscrição então você quer evocar por mera especulação aí você vai pedir que os espíritos superiores façam esse trabalho para você de levar a pessoa lá para você fazer essas especulações como ele diz é um tipo de ação covarde que os espíritos superiores não vão se prestar a fazer isso eles têm ética eles têm pudor eles têm discernimento nota este abuso de confiança seria efetivamente uma ação má mas que nenhum resultado poderia produzir pois que não há meio de arrancar-se um segredo ao espírito que o queira guardar a menos que dominado por um sentimento de justiça confessasse ou que em outras circunstâncias se calaria cuidado a ética e a moral devem prevalecer sempre se você começa a fazer isso simplesmente para adquirir determinadas informações privilegiadas alguém pode fazer com você da mesma forma então é necessário é importante que cada um no seu lugar respeite e faça o serviço útil a mediunidade é para exercer uma função útil e não uma função fútil vamos trabalhar pela utilidade do dom mediúnico pela utilidade das comunicações mediúnicas uma pessoa quis saber por esse modo de um de seus parentes se o testamento que por esse fora feito era a seu favor o espírito respondeu olha a bisbilhotice está vendo foi querer saber do testamento que tinha feito se era a favor dele usar a mediunidade para bisbilhotar a vida alheia sim minha cara sobrinha e terás em breve a prova a coisa era de fato real mas poucos dias depois o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazer isso diante disso ciente a pessoa sem que entretanto haja sabido que ela o evocara a pessoa fez a evocação obteve a informação positiva o espírito depois desperta depois de um determinado tempo ele pega destrói esse testamento e faz com que essa sobrinha fique sabendo que o testamento foi destruído para que que vai bisbilhotar a vida alheia com a mediunidade a mediunidade é sagrada é um dor sagrado e deve ser usado para fins sagrados um sentimento instintivo o levou sem dúvida a executar a resolução que seu espírito tomara de acordo com a pergunta que lhe fora feita a covardia em perguntar se ao espírito deu morto ou deu vivo o que não se usaria perguntar a sua pessoa covardia é essa que nem mesmo tem por compensação o resultado a que se pretende nesse momento ele está mostrando ali pra gente que a gente não deve ficar bisbilhotando determinados ângulos da vida alheia por nossa mera curiosidade como o espírito ainda estava encarnado ele teve oportunidade de rasgar aquele instrumento e o Kardec coloca aqui uma grande covardia usar esse dom mediúnico para tomar uma atitude que você não teria coragem de tomar diante da pessoa pode evocar-se um espírito cujo corpo ainda se ache no seio materno não bem sabes que esse momento do espírito está em completa perturbação não se pode evocar espírito que ainda está em gestação ah mas as crianças da nova era tem possibilidades respeitem o que está escrito aqui quando ele colocou que as evocações tem que ter um fim sério ele foi dando exemplo da pessoa que foi bisbilhotar a vida alheia e tomou a sua contraparte de resposta então nós temos que ter cuidado evocar um espírito que ainda está no processo de gestação é uma situação muitíssimo delicada a encarnação não se torna definitiva senão no momento em que a criança respira porém desde a concepção do corpo o espírito designado para animá-lo a pressa é presa animá-lo é presa a uma perturbação que aumenta à medida que o nascimento se aproxima ele tira a consciência de si mesmo e porque é o seguinte é a faculdade de responder veja o livro dos espíritos da volta do espírito a vida corporal a união da alma com o corpo bom se o espírito vai ficando cada vez mais perturbado à medida que vai se aproximando o momento de nascer todo um cuidado tem que existir mesmo as crianças da nova geração da nova era por mais possibilidades psíquicas que elas têm nós temos que ter cuidado com relação a não fazer esse tipo de evocação e observar atentamente a orientação dos nossos mentores quando a quem pode ser evocado ou não e o melhor é não evocar ninguém esperar que o telefone toque de lá pra cá mas algumas crianças dessa nova geração podem espontaneamente vir se comunicar se aí é outra situação ela está vindo espontaneamente está autorizado por alguém ela vai passar essa comunicação dentro dessas possibilidades que foi oferecida para que ela passe essas comunicações poderia um espírito mistificador tomar o lugar de uma pessoa viva que se evocasse a gente até falou antes que poderia vamos ver o que o Kardec diz aqui se eu falo se eu acertei ou não é fora de dúvida que sim e isso acontece frequentemente sobretudo quanto não é pura a intenção do evocador por isso se você quer fazer pergunta indiscreta vem um obsessor e responde ou vem o protetor e te dão a lição de moral pode acontecer né em suma a invocação de pessoas vivas só tem interesse como estudo psicológico convém que é dela vos abstenhais sempre que não possa ter um resultado instrutivo olha quando eles colocam educadamente convém que é dela vos abstenhais sempre que não possa ter um resultado instrutivo é porque nós temos que ter todo o cuidado possível as obsessões severas podem ocorrer por causa de um desrespeito às regras do jogo não se deve evocar o espírito sem que seja para algo muito importante muito instrutivo para a equipe fora disso é leviandade é covardia é falta de respeito mesmo os espíritos desencarnados devem ser convocados se forem convocados para um fim útil nota se a invocação dos espíritos errantes nem sempre dá resultado conforme expressão usada por eles muito mais frequente é que assim aconteça com a duas que estão encarnados então sobretudo é que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados então vamos lá se a evocação do espírito errante nem sempre dá resultado conforme a expressão usada por eles muito mais frequentemente é que assim aconteça com a dos que estão encarnados então se você quer evocar um espírito desencarnado e nem sempre vai ser possível que ele venha ou que ele queira vir do encarnado é muito mais complexa a situação então sobretudo é que os espíritos mistificadores se apresentam em lugar dos evocados aí todo cuidado tem que existir todo cuidado temos que ter todo o respeito se faz necessário para que as comunicações para que os fatos possam ocorrer com segurança com responsabilidade e com discernimento tem inconvenientes a evocação de uma pessoa viva nem sempre é sem perigo dependendo isso das condições em que ela se ache em que se acha a pessoa porquanto se estiver doente poderá aumentar-lhe os sofrimentos ou a possibilidade de pular do barco portanto nós temos que estar sempre atento nesse tipo de comunicação qual o sentimento que nos move a obter essa comunicação por que nós queremos essa comunicação e se é justo se é possível e se é necessário que façamos essa comunicação caso contrário abstenhamos em que caso será mais inconveniente a evocação de uma pessoa viva não devem evocar-se as crianças em terra e idade nem as pessoas gravemente doentes nem ainda os velhos enfermos numa palavra ela pode ter inconveniente todas as vezes que o corpo esteja muito enfraquecido ele não cita quais os inconvenientes mas ele diz que existem inconvenientes então isso deve ser evitado isso tem que ser cuidadosamente tem que ser algo feito com muito carinho com muito cuidado com muita atenção o melhor abstenha-te de fazer essas evocações esses experimentos para que? nós já estudamos todos aqui nas obras básicas todas as possibilidades todos os inconvenientes para que fazer essa evocação se tem tanto espírito precisando de se comunicar chegando ali naturalmente para passar aquela mensagem a brusca suspensão das qualidades intelectuais durante o estado de vigília também poderia oferecer perigo se a pessoa nesse momento precisasse de toda a sua presença de espírito já fizemos esse comentário antes infelizmente antecipamos um pouco mas é bom que reforça a pessoa está dirigindo aí evoca-se vem o sono vem o acidente vem o desastre você vai ter que evocar mesmo para esclarecer a ele e será corresponsável pela sua morte então é melhor que deixemos que os espíritos venham espontaneamente durante a evocação de uma pessoa viva seu corpo embora presente eu pergunto embora ausente experimenta a fadiga por efeito do trabalho a que se entrega seu espírito uma pessoa que se encontrava nesse estado e que pretendia que seu corpo e que pretendia que seu corpo se fatigava respondeu assim essa pergunta meu espírito é como um balão cativo preso a um poste e meu corpo é esse é o poste que as cooscilações do balão os sacudam então todo todo o movimento do espírito vai interferir no corpo físico opa passou demais aqui então o balão conforme as oscilações do balão sacode o poste o poste ou seja o corpo vai sentir alguma coisa pois que a evocação das pessoas vivas pode ter inconvenientes quando feitas sem precaução deixa de existir perigo quando você evoca um espírito que não se sabe se está encarnado e que poderia não se encontrar em condições favoráveis aí você não sabe que a pessoa está encarnada é como se tem o caso do avô você evoca seu avô e aí quais os inconvenientes não as circunstâncias não são as mesmas ele só virá se estiver em condições de fazê-lo aliás eu já não vos disse que perguntasseis antes de fazer uma evocação se ela é possível aí nós temos que estar em perfeita sintonia com os espíritos e é importante que esses espíritos sejam superiores sejam bons sejam conscientes de suas responsabilidades se você tem ali espíritos não muito sérios você faz a evocação e aí você tem os inconvenientes dessa evocação quanto nos quanto quando nos momentos mais importantes experimentamos irresistível vontade de dormir proveria disso um proveria isso de estarmos sendo evocados em alguma em alguma parte então você está lá numa reunião importante e seu olho está lá pescando o tempo todo como as pessoas dizem está ali toda hora cochilando por quê opa pode sem dúvida acontecer que assim seja pode ele não disse é por causa disso pode porém as mais das vezes não é nisso senão um efeito físico que é porque o corpo tem a necessidade de repouso que é porque o espírito precisa da sua liberdade então aí a questão das reuniões mediúnicas das reuniões públicas que a pessoa até ressona e aí tem muitas histórias e muitas histórias em algumas tem aí nós temos várias situações primeiro a pessoa pode estar sendo evocada por um grupo numa reunião mediúnica um dois ele pode estar sendo evocado por um espírito que não quer que ele preste atenção no que está sendo falado aí vem os déficits de atenção também três ele pode ter necessidade do repouso que está muito cansado e a quarta opção ele pode precisar dessa liberdade para tratar as pessoas que estão ali então temos quatro variáveis todas as quatro podem ser verdadeiras portanto é necessário ter muita prudência ao afirmarmos você não pode dormir na reunião pública você não pode dormir na reunião mediúnica temos que ter prudência a pessoa chegou na reunião pública e dormiu só eu li reforçado olha mas fulano não está fazendo uma boa reforma íntima ele está muito estressado depois no dia a dia aí é uma situação mas a pessoa chegou ali e dormiu voltou super bem aí a pessoa chega lá passa a reunião não dorme na outra reunião não dorme aí ele vai ficando estressado vai ficando estressado estressado aí um dia ele dorme graças a Deus hoje nós trabalhando bastante então nós precisamos saber medir as condições nota uma senhora de nosso conhecimento médium teve um dia ideia de evocar o espírito de seu neto que dormia no mesmo quarto a identidade foi comprovada pela linguagem pelas expressões habituais da criança e pela narração exatíssima de muitas coisas que lhe tinham sucedido no colégio mas ainda uma circunstância a veio confirmar de repente a mão do médium para em meio de uma frase sem que seja possível obter-se mais alguma coisa alguma nesse momento a criança meio desperta fez diversos movimentos em sua cama então naquele momento acontecem alguns fatos que não podem se dar uma explicação lógica ele para aquela comunicação e a criança começa a se movimentar naquele negócio acorda ou não alguns instantes depois tendo novamente adormecido a mão da médium começou a mover-se outra vez continuando a conversa interrompida isso é um fato interessante ela estava no mesmo quarto fazendo a evocação consciente e psicografando a evocação das pessoas vivas feita com base com boas condições prova da maneira menos contestável a ação do espírito distinta da do corpo e por conseguinte a existência de um princípio inteligente independente da matéria olha que coisas interessantes a evocação das pessoas vivas em boas condições são menos contestáveis lógico a ação do espírito distinta do corpo é outra importante por conseguinte a existência de um princípio inteligente independe da matéria sim então quando você evoca uma pessoa viva independente ela vai passar ali uma comunicação e vai mostrar a ação do espírito é distinta da do corpo e por conseguinte a existência de um princípio inteligente independente da matéria ou seja nesse caso a pessoa está ali deitada numa cama dormindo o médium faz a evocação próxima a ela é a pessoa continua dormindo passa a sua mensagem vai esclarecendo vai contando detalhes do dia que pode ser confirmado então nesse momento o que está sendo deduzido disso aqui que você ou que nós que o médium as pessoas estão diante de uma prova muito real de que aquela pessoa aquele corpo físico tem um espírito que o move que o movimenta que o dirige isso que é importante aí veja na revista espírita de 1860 páginas 11 e 81 muitos exemplos notáveis de evocação de pessoas vivas e que estejamos sempre atentos vigilantes para não cometermos garfes nessas evocações para não cometermos garfes nesse trabalho porque é de suma importância para nós estarmos conscios das nossas responsabilidades frente à vida frente àqueles que estão ao nosso lado para que estejamos sempre em condições de produzir o melhor o melhor sempre haverá para nós à medida que oferecemos o melhor às circunstâncias que nos envolvem Telegrafia Humana Evocando-se reciprocamente poderiam duas pessoas transmitir de uma a outra seus pensamentos e corresponder-se? Se não me engano é um livro do Lobo Sarrampa esqueci o nome do livro agora hoje a minha mente está ruim de lembrar nome de livro então há o livro do André Luiz que eu tentei lembrar o nome dele em tópico anterior é Sexo e Destino então o Lobo Sarrampa falava que no futuro nós iríamos nos comunicar dessa forma nos concentrar desdobrar comunicar com o outro e voltar para o corpo lembrando do assunto infelizmente hoje ou felizmente hoje criou-se o celular e vem dificultando até mesmo a ideia dessa comunicação mas é uma comunicação que vai desprender a energia vai depender de uma série de concentrações e vão sofrer interferências na hora da gente passar os dados e então é bom isso provavelmente em mundos mais evoluídos é possível a Terra um dia será possível isso mas vamos ver o que dá uma resposta certamente e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência um dia eles não precisam data à medida que nós formos evoluindo que nós formos nos aperfeiçoando formos crescendo espiritualmente vai ser possível essa comunicação vai ser possível estarmos em contato com espíritos amigos trabalhando o nosso íntimo trabalhando nossos conceitos para entendermos a vida espiritual de uma forma melhor e também a vida material merecerá mais respeito em nossas ações perante as leis divinas porque não será praticada desde já Kardec era terrível em suas colocações dele ele sabia a curiosidade ele tinha o domínio da curiosidade da alma humana ele era logicamente que ele era assessorado por grandes espíritos que o intuíam e essas intuições eram quase que palavras para ele quase que o próprio pensamento para ele e ele logicamente estava muito bem preparado quem já leu Evolução em Dois Mundos sabe logicamente ou pelo menos vai deduzir que ele em desdobramento conversava obtinha as principais informações ao voltar para o corpo físico ele já mantinha retinho as informações mais importantes para intuitivamente colocar no papel e fazer todas as classificações que ele fez do livro porque isso é humanamente impossível naquela época uma pessoa ter tantas ideias das nossas curiosidades humanas conhecer tanto da alma humana conforme ele tinha logicamente que as respostas são dadas pelos espíritos mas as perguntas eram feitas por Kardec extremamente inteligentes extremamente bem colocadas é praticável para certas pessoas mas não para toda a gente preciso é que os homens se depurem a fim de que seus espíritos se desprendam da matéria e isso constitui uma razão a mais para que a evocação se faça em nome de Deus então nós precisamos nos depurar nós precisamos nos aperfeiçoar e para fazermos essa comunicação é necessário que seja em nome de Deus é necessário que seja bem pautada bem raciocinada bem entendida e lembrando que quando a gente fala em nome de Deus os espíritos superiores gerenciarão esta evocação até lá continuará circunscrita as almas descol e desmaterializadas o que raramente se encontra neste mundo dado o estado dos habitantes da terra então para que possa haver essa comunicação para que possa existir essa possibilidade de comunicação temos que ter desprendimento suficiente para sairmos do corpo e nos encontrarmos confabularmos e voltarmos guardando as necessárias impressões as necessárias informações lembrando o máximo possível daquilo que foi conversado não é para todos nós é para aqueles que já se prepararam intimamente para obter essas informações meus irmãos chegamos ao fim do capítulo 25 obrigado a você que nos acompanhou ao longo dessa caminhada e rogamos a Jesus as bênçãos do amor da misericórdia e da paz para você e para nossa família e para todos nós possamos ser agraciados com as bênçãos divinas para termos as melhores realizações para o processo evolutivo e buscarmos crescer para Deus incondicionalmente sabermos que precisamos evoluir entendermos que precisamos evoluir e procurarmos agir no sentido de evoluir que essas sejam as bases para nosso trabalho que cada vez mais procuremos enriquecer nossos espíritos de princípios éticos e princípios morais segundo a didática cristã e assim estarmos em melhores condições para um amanhã cheio de luz de paz e de fraternidade no capítulo 26 das perguntas que se podem fazer aos espíritos aguardo você nesses próximos estudos desse processo de aperfeiçoamento íntimo para que estejamos sempre melhores para que estejamos sempre em condições de nos aperfeiçoar mais e de caminharmos para Deus ao longo de nossa existência ao longo de nossas vidas trabalhando e edificando o verdadeiro bem em nossos caminhos e nossos corações que Jesus nos abençoe e nos ilumine e nos dê com as suas bênçãos as oportunidades de realizarmos cada vez mais o bem cada vez mais podemos fazer a caridade e trabalharmos em sintonia com aqueles espíritos que nos amam que nos amparam que nos protegem muita paz muita luz para todos nós para que possamos prosseguir sempre rumo a Deus para que possamos as suas bênçãos Obrigado.